Aqui na Editora Focke Nanguinha a gente tem um trabalho muito legal com quadrinhos norte-americanos dos anos 80 barra começo dos anos 90, né? A gente já publicou, por exemplo, Marada, Mulher Lobo e Dragão Negro, ambos do Chris Claremont e do John Bolton. Já publicamos Moonshadow. Que está de volta, inclusive. É, tá em pré-venda da reimpressão porque o JMD Metis vem ao Brasil. E seguindo essa nossa tendência, nós estamos lançando agora Mundo Sem Fim. Uma publicação que saiu originalmente pela DC Comics em 1990 e 1991 de ninguém mais, ninguém menos que Jaime Delano e John Higgins. Aí, sensacional. Cara, estamos falando de dois amigos do Alan Moore que contribuíram com criações do Alan Moore e contribuíram com vastos trabalhos da DC e da Marvel e da Vertigo, né? Dois caras que eu queria ter na editora há muito tempo. É, e a gente tem autógrafo deles, por exemplo. Eu já encontrei o Jaime Delano aqui no Brasil e peguei autógrafo dele no Nação Fala da Lei. Foi quando ele veio pra Fast Comics. Faz tempo isso aqui ainda, né? 2012, eu acho, cara. Eu peguei aqui na primeira edição de Hellblazer. Você pegou na primeira edição de Hellblazer? Cara, isso aqui foi 2012, se não me engano. E eu tenho, ó, antes de... Ter editora. Imaginar que eu tenho editora. E o John Higgins, ele é o colorista de Watchmen, galera. Era colorista de piada mortal e um artista fenomenal, que já trabalhou com o Juiz Dredd e com diversos outros personagens. E eu tenho também o autógrafo dele aqui, ó. Então, tal qual você queria muito eles na editora, todos nós queríamos. E agora temos! E se você ficou com inveja dos autógrafos do Bruno e do Daniel, Esta pré-venda vem com uma iniciativa, galera. Meu Deus do céu! É, nós não temos só... Não um, não dois, não três, não quatro, mas cinco book plates diferentes para vocês! Cinco book plates autografados pelos dois! Pelos dois. Por o Jamie Delaney e pelo John Higgins. Tá com você aí, Daniel? Estão aqui e olha só que maravilha! Cinco modelinhos espetaculares com as capas das edições originais, né? Olha só! Foi lá pra Inglaterra, voltou e agora chegou aqui pra gente. Que bom que chegou a tempo, né? E é uma iniciativa inédita no mercado brasileiro, gente. É. Dessa vez, a gente fez parceria com lojas de quadrinhos e os book plates serão pra elas. Então, a gente tem cada book plate com o loginho de uma loja. De uma loja grande, parceira nossa, que atende o Brasil inteiro, né? Então, tem o book plate da Comics, da Mundos Infinitos, da Loja Monstra, da Comic Boom e do site Pipoca e Nankin. Esse do site Pipoca e Nankin, ainda a gente vai conseguir distribuir pra algumas outras lojas parceiras. Isso. Que vai estar tudo na descrição aqui pra vocês, o endereço e o site dessas lojas. Então, são cinco versões diferentes de book plate. Eu sei que você vai ficar com vontade de ter todas, mas controle-se, escolha o seu favorito, vai esse e aí talvez mais pessoas possam ter os demais. Mas eu sei que isso que eu tô falando não vai servir de nada, vai virar uma briga. Mas corre atrás, cara. Agora é isso. Olha só que legal. Atente-se, galera. Pra cada uma dessas lojas que o Daniel mencionou, 100 book plates exclusivos. 100. Cômic Moon, Mundos Infinitos, Monstra e Comics. 100 book plates pra cada um. Pro nosso site, 400 book plates. Nosso site barra parceiros, barra outros parceiros. Que você encontra na descrição. Na descrição aqui tem em todos os lugares, né? Deixa eu pegar aqui. Ficou muito bonito, hein? Quero ver todos eles. Antes que o pessoal pergunte, gente, dessa vez não tem book plate na Amazon, tá? Na Amazon tá a edição normal, capa dura, caprichada, mas sem book plate dessa vez. É, a gente fez book plate com a Amazon a vida toda, né? Todos, todos. E dessa vez nós achamos que seria legal mudar a estratégia e fazer com as lojas de quadrinhos. Claro. Prestigiar aí os lojistas também. Então, todas essas estão recebendo e outras, né? Inclusive, cada uma dessas lojas vai ter a sua própria prerrogativa de desconto, de envio para o cliente. Então, você vai na sua loja favorita e vê quais são as condições e conversa com eles, coloca no seu carrinho. Enfim, né? A gente aqui é responsável pelos envios do Pipoca e Nankin e as lojas vão estar fazendo isso daí. Exato. Como sempre foi. Como sempre foi. E aqui nós temos o Jaime Delano e o John Higgins. Sim. Pô, que ação, hein, galera? E eles foram muito parceiros, os autores, né? No final do programa aqui nós vamos falar da negociação desse GB, porque foi diretamente com eles. Então, foi muito bacana. A gente conheceu o John Higgins pessoalmente, a gente falou diretamente com eles. O Alê troca mensagem com os dois. É muito legal. Então, tem uma história de bastidor muito legal pra gente contar. Porque esses quadrinhos aí dos anos 80, que eram publicados pela Vettbe, pelo Celo Epic, Celo Epic da Marvel. Muitos deles, o direito autoral pertencia aos autores. Claro, não sei se tá saindo, sei lá, um quadrinho do Batman pelo Celo Vettbe, enfim, sei lá. Mas, muitas vezes, quando era um quadrinho autoral mesmo, voltou, retornou para os autores. Por isso que Dark Horse publicou posteriormente, por isso que outras editoras... É, o Moon Shadow saiu pela Marvel, pela Vettbe e pela Dark Horse. E agora pelo Pipoca. E citando o outro nosso, o Ninguém, do Jeff Lemire, saiu pela Vettbe e a gente conseguiu publicar porque os direitos são do Lemire e não da DC. Exatamente. E não da DC Comics. Então, tem algumas pérolas aí que estão na mão do... Que dá pra gente resgatar por causa disso, né, cara? E o Mundo Sem Fim é um quadrinho muito especial porque ele vem desse momento da Vettbe, pré-Vettbe, na verdade, né? O Hellblazer ainda não saía no Celo Vettbe, era a DC ainda. Tem esse amadurecimento dos quadrinhos com o Hellblazer, com o Monstro do Pântano e depois afundado o Celo, né? Fizemos um quadrinho, um programa recente sobre isso. Sobre exatamente essa fase aqui que é importantíssima para os quadrinhos, né? E ele foi editado pela Karen Berger. Karen Berger, lendária editora do Celo Vettbe, ela editou o Mundo Sem Fim. Olha só que legal. E o Jamie Delano, ele estava fazendo o Hellblazer desde 88, e aí ele falou, putz, eu quero fazer alguma coisa diferente. Bem fora dessa coisa mais política, dessa coisa mais magia, até mesmo super-heróico que ele estava fazendo o Hellblazer. Ele queria fazer outra parada, ele tinha uma outra história para contar. Aí ele decide fazer o Mundo Sem Fim. E o Mundo Sem Fim, ele tinha saído aqui no Brasil... Pega as minhas edições, Danazinho. O Alexandrinho, pequenininho lá, comprou as seis edições que saiu da Globo em 1992. Quer dizer, só dois anos após o lançamento do título original, né? Porque lá saiu como edições mesmo, né? Seis edições normais. Single issue. Single issue. Como era de baixo. Como era de baixo. Você tem o encalernado, né? Aí a Globo trouxe as single issues também, assim, padrão, com as capas originais. Depois eles fizeram esse encalernado, que a gente chama de encalernado. Que eles pegaram as edições que sobrou na banca, recolheram e fizeram esse encalernado aqui. Tanto é que ele tem um refile muito esquisito. Os balões estão muito perto da lombada. É sempre isso, né? Você nem consegue ler, assim. É porque eles tem que refilar a parte do grampo aqui, né? E é bem comum isso aí, galera. Ela fica menorzinha. Fica menorzinha. Não tem jeito, né? Isso era bem comum na época, né? Até a Mon Shadow saiu desse jeito. É, pra reaproveitar mesmo, né? Eu tenho o encalernado do Elric, de Meloni Boné, também da Globo, que saiu desse jeito aí, tudo refilado também. Isso aqui eu também comprei há muitos anos. O Blood também, que a gente publicou. Também saiu, sério. A gente não mencionou no começo, mas o Blood também teve isso. Exatamente. Na Abril. Prática comum do mercado. É. Então, que legal. Você já tinha a edição original da Globo. E o Danielzinho encalernado da Globo. Sim. Ai, que brabo, cara. Brabo, brabo. O Jamie Delano, eu fiquei de cara de saber. Que ele é de Northampton também. Que é a mesma cidade do Alamur. Bora. Até hoje lá. Então, eu ia perguntar esse colecionário. Ele deve ser vizinho do Alamur lá. Você mandou esses book plates lá pra Northampton também, então. Ele tá lá ainda. Na verdade, eu mandei pro John Higgins. O John Higgins mandou pro Jamie Delano e ele depois me devolveu. Tu devolveu. Então, veio de Northampton pra cá. Porque ele é de lá e ele era taxista lá. É. E ele era mesmo... Ele tinha vários trabalhos assim, pequenininhos, qualquer coisa, pra pagar as contas. Vocês até contam. E o que mais se destacou foi táxi. Táxi. Vocês até contam isso, acho que no programa que vocês fizeram de Hellblazer, né? Uma referência ao Chess, né? Isso, ao Chess. É uma referência ao Chess do Hellblazer. E ele era taxista e amigo do Alamur. Mas ele gostava muito de escrever. Aí o Alamur falou, vou recomendar você pra DC. E aí essa recomendação do Alamur fez ele pegar o trabalho do Hellblazer na DC. Antes ele tinha feito algumas coisas pra Marvel Britânica, né? Põe a indicação do Moore também. Pra Britânia, né? Pra 2000 AD, né? Pra 2000 AD também. Ele tinha feito algumas coisinhas assim. O que levou ele depois a participar da invasão britânica, né? Isso. Que são os ingleses chegando, tomando de assalto a DC Comics mesmo. E revolucionando o mercado de quadrinhos, né? Por causa do que o Alamur fez. O Alamur fez um regaço na DC Comics com o Monstro do Pântano. Aí a DC chegou à conclusão. Tipo, se tem um cara desses na Inglaterra, é capaz que tenham outros. Foi onde o Alamur acabou indicando o Neil Gaiman, o próprio Jamie Delano. E aí nessa leva veio inclusive o John Higgins, Warren Morrison, Garfienes, diversos caras, né? Britânicos, né? Olha que foda, né, cara? Então o Jamie Delano e o John Higgins, eles estão lá no começo da invasão britânica. E os dois, assim, são muito braço direito do Alamur. Você pensa, o Alamur fez o Monstro do Pântano e criou o Constantine lá. Aí na hora de desenvolver uma série, a quem ele confiou? E falou pra Karen Berg, olha, o cara que tem que fazer o Hellblazer desenvolver. É o Jamie Delano. Que é meu parça aqui, inteligente pra caramba, manja. É o Jamie Delano. Aí ele fez. O John Higgins também era amigo, era tudo essa patota. Tudo patota. Aí na hora que precisou de um colorista fudidão pra fazer o Watchmen, depois a piada mortal, o Alamur falou quem é que vai ser o John Higgins, meu parça. Sempre muito de olho em tudo, né? Muito antenado. Só uma coisa, piada mortal, a primeira, o Daniel trouxe aqui, ó. Autografado por o John Higgins. Porque hoje tem a recolorização. A recolorização não é do John Higgins, é essa primeira aqui, ó. É que eu gosto. Quando ele veio pro Brasil, teve gente levando piada mortal do outro colorista pra ele assinar. Aí ele falou, não, esse não é o meu, o meu é o outro. Mas ele levou o certo, né? Claro, né, Draguinho? Esse trabalho dele aqui é fenomenal, né? Porque ele quase não usa cores primárias, né, cara? Ele faz um trabalho muito foda aqui nesse quadrinho. Eu gosto das duas colorizações, tá? Mas é legal ter essa preservada na coleção, né? Com certeza. Paguei pau com a sua assinatura plateada aqui, hein, velho? Uma coisa que eu queria dizer é que a gente tá associando, lógico, o nome desses dois caras ao do Alan Moore, e de praxe fazer isso, porque o Alan Moore é o maior de todos os tempos, mas Jamie Delano e o John Higgins, eles têm seus méritos próprios como artistas que são indiscutíveis. A gente sabe, a gente falou isso no programa do Hellblazer, que, tudo bem, toda a introdução para o John Constantini foi dada pelo Alan Moore, mas quem, de fato, desenvolveu a mitologia do personagem e conseguiu transformar o personagem no que ele é hoje foi o Jamie Delano e, na sequência, o trabalho do Garfinis. O Jamie Delano, ele fez visões de 2020, ele fez umas coisas incríveis. É, ele fez logo depois do Mundo Sem Fim, ele começou a pegar o Homem Animal, uma fase longeva do Homem Animal também. Sim, são dois caras aí que têm méritos próprios e que têm que ser exaltados. E o Mundo Sem Fim, o Alexandrinho de 92, que leu o Mundo Sem Fim e gostou, eu confesso que eu não tinha entendido nada naquela época. Você deve ter pirado porque o desenho é uma arte pintada impressionante. É absurdo, o desenho é absurdo. É aquele tipo de quadrinho que você, moleque, pega, você olha e você fala, ô, louco! Isso aqui é de adulto mesmo, hein? Isso, eu nunca me lembro a você desse. Então é isso mesmo. Mas a arte é maravilhosa, cara. Mas você lembra no lançamento do Crepax que eu falei que provavelmente naquela época eu não devia ter entendido nada quando eu li o Crepax? E hoje eu entendo. Relendo o Mundo Sem Fim agora, galera, é uma história absurda. O James Delano estava há 30 anos à frente de assuntos que são pertinentes hoje, estão sendo discutidos hoje, saca? E nada mais justo porque tanto ele quanto o Alan Moore, quanto toda essa galera, eles são filhos aí da geração dos anos 60, naquela geração que lutava por igualdade, que enxergava a possibilidade de ter paz no mundo por meio das ações sociais que eram feitas e tudo. Eles, da geração hippie, coisa da contracultura, eles são filhos dessa geração, né? Eles vieram aí desse background. Então, e quando eles estão produzindo no final dos anos 80, início dos anos 90, com liberdade total pelas editoras, de chegar nas majors, de fazer o que eles queriam, eles produzem obras seminais. E Mundo Sem Fim é uma delas. É verdade que eu acho que esses artistas não encontrariam mais hoje. Nas majors? Nas majors não encontrariam mais, né? Tanto que esses caras, quando querem fazer uma coisa com mais liberdade, eles vão pra Image, né? Que permite esse tipo de coisa. E outros editores menores. Porque nas majors não tem mais mesmo, né, cara? Hoje é impossível, cara. Hoje é impossível. Mas isso é outra discussão que até rende um vídeo. Aí eu acho que a gente nunca, de fato, fez um vídeo sobre isso. Não, não. E aliás, a gente tem que fazer um vídeo da invasão britânica também. Que a gente prometeu. É um capítulo muito bacana da história dos quadrinhos americanos, assim. Dos quadrinhos de super-herói e dos quadrinhos adultos americanos. E o Mundo Sem Fim, cara, é impressionante também que além do tema ser um tema difícil, a narrativa dele é difícil também. Ele faz uma narrativa muito diferenciada, assim. Ele explora tudo que é possível na mídia dos quadrinhos por meio desse quadrinho, sabe? Novamente, o Paralelo com o Crepax, que parece descabido a princípio, quando você olha uma coisa e olha outra. Mas no sentido de que o Crepax está sendo, está levando além a produção de quadrinhos do comum da linguagem. O Jamie Delano faz isso aqui também, cara. Ele faz uma coisa tão pensada, tão amarrada. E utilizando tantos veios narrativos que você não comumente encontra nos quadrinhos, que você olha e fala assim, Cacete, dá pra fazer isso aqui em quadrinho, né? Porra, que negócio genial isso. Por que ele consegue fazer isso? Por que é tão diferenciado do Hellblazer? É difícil falar sem spoilers, tá? Mas vamos tentar aqui. A proposta da história é a seguinte. Num mundo futurístico, saca? Um mundo muito, muito no futuro. Muitos anos à frente, nem determina quanto tempo termina, né? Só sabe que é um futuro distópico muito avançado. Ou, quiçá, seja um passado muito distante. A gente também não sabe disso. É verdade. Vou deixar essa possibilidade aberta pra vocês. É que as sinopse originais norte-americanas falam disso. Um mundo futurista, exatamente. Mas num mundo muito futurista, existe esse mundo feito de carne. O planeta Terra virou carne. É um mundo feito de carne. Tudo carne. Então as montanhas são de ossos, o planeta pulsa com sangue. E é tudo meio podre, né? Uma carne apodrecida, né? Aliás, começa a história descrevendo esse mundo. A descrição dele é muito foda, cara. O Jamie Delano é mestre de descrição. Ele faz isso no Hellblazer, magistralmente. Aqui no Mundo Sem Fim, é a mesma pegada. Você fala, meu Deus, olha o texto desse cara. Olha a cadência que tem isso. Olha a poesia que tem nesse texto. É impressionante. Um desafio pra tradução também. O coração continua bombando sangue, putrefato, pega as veias e de tudo. Quando começa a descrever os mares, né? Tem aquele quime-oceano, que é um oceano químico decadente pra caramba, né? O negócio tudo podre, corroendo as carnes podres ali. Nossa, é muito louco. E aí, claro, se você tá num futuro, num tempo diferenciado do nosso, tem termos diferentes, né? Então, a maneira como você se refere às espécies acaba mudando e tal. Então, ainda é a nossa linguagem, mas com alguns termos diferentes. E os homens, eles estão vivendo dentro desse mundo putrefato, esse mundo podre. São corruptelas do vocabulário que a gente tem. Tipo o Lulaneja Mecânica faz, eles fazem aqui também. Perfeito. E é um detalhe, hein? Na edição da Globo, a edição da Globo, ela é mais confusa do que o original do Jamie Delano. Porque eles passaram reto por várias dessas referências. Tem uma raça ali, uma galera, chama GISS. G-E-S-S, os GISS, né? É, que aí na nossa pesquisa aqui pra tradução, a gente descobriu que é uma corruptela de caras. G-S. Tipo, caras ou caras, caras, não sei o quê. Os GISS, na verdade, são gais. É, caras. Isso o nosso virou crass. Crass. Então, tem várias dessas pegadinhas, assim, de descobrir o que ele tava querendo dizer por meio dessas palavras inventadas, que não são inventadas, são corruptelas, né? Ou seja, a palavra cara, ô cara, cara, ô cara, ela foi tomando novas formas e ao longo do tempo passou a ser usada pra se referir a uma sociedade inteira que virou crass. É, é isso, é. Aqui só são os crass. Aí os jovens, a juventude virou juves. São os juves. É. E qual é o grande lance? Porque eu falei que os homens... Só que ele não explica isso não, hein, cara. Não, não, não. Aí que tá o lance. A gente tava explicando pra você, porque a gente lê e pega. A gente foi entender lá pela edição 3. Aí ele leitou isso. É. Aí a Globo o que que fez? Falou, ah, vou usar todos os termos em inglês mesmo, igual o original e tal, e já era. Já era. O que perde uma camada grande de... Muito. De entendimento ali, né? Muito grande. E ele não explica nada. Isso que é foda. O mundo dele tá criado, mas não existe nenhum recordatório falando assim, ah, o mundo surgiu no ano tal, da era tal. Não tem, cara. Não, com o tempo você vai receber as respostas que merece. Exato. As respostas necessárias pra trama dele. Mas o mundo em si, você cai nele e vai descobrindo dele conforme lê. Não é didático, né? É didático, é isso. E aí você tem os homens vivendo dentro desse mundo putrefato, que é o hospedeiro. Isso. Ele é esse mundo de carne. Aí os homens, os homens, a palavra homens é importantíssima porque só tem homem nessa sociedade. Os homens fundaram um lugar lá onde eles vivem que se chama de zona. Esses homens moram lá. E eliminaram qualquer resquício feminino. Não existe mais nada minimamente feminino ali. De que maneira que eles fizeram isso? Você tem uma sociedade e quem manda nessa sociedade são guildas. Você tem a guilda da eugenética. Então por meio de manipulação genética, eles conseguiram estirpar as fêmeas que eles chamam, né? Na história, todas as mulheres, mas... Na história chama fêmeas. Fêmeas. Fêmeas, exatamente. Eles estirparam tudo isso. Eles têm o controle do nascimento por meio genético. Então eles só colocam crás pra nascerem. As pouquíssimas fêmeas que eles colocam lá pra nascer também, eles fazem sobre o controle deles, que eles chamam de brotos. E é uma sociedade maluca, porque é uma pequena parcela da sociedade, aí já começam algumas das críticas que o Jamie Delano vão fazendo. Uma pequena parcela da sociedade que funciona tipo uma nobreza europeia, né? Encontra em toda a ralé lá e você tem a nobreza que manda em tudo e que toma conta de tudo. E que são extremamente religiosos numa religião maluca em que eles consideram as mulheres seres diabólicos. E por isso não tem. Você sabe que essa organização da sociedade, essas guildas, a coisa da genética, da religião e tudo mais, me lembra muito o Winkau. O Jodorowsky e o Jodorowsky foram muito criativos em criar essa sociedade que manda no resto do mundo, assim, né? Essa minoria que comanda tipo o universo inteiro, né? Aí no Mundo Sem Fim, essas guildas, é a mesma coisa, assim. Tem até uns visuais que me lembram um pouco, assim. É tão imaginativo quanto o Winkau esse Mundo Sem Fim, nesse sentido da criação desse mundo, né? E isso daí perdura por séculos, tá, galera? Cara, séculos e séculos e séculos. Mas aí qual é o mote da história? De repente surge uma mulher. Fora desse esquema da eu genética aqui, né? Totalmente por fora. Totalmente por fora. É uma anomalia. É uma anomalia no sistema ali. Inclusive existiam lendas, existiam rumores da existência desses seres. E o pessoal fala assim, não, é mentira. Isso daí são só rumores e tal. Mas ela é avistada. Ela é vista por um soldado, né? Por um soldado alado e tal. E o cara documenta isso e leva isso pras guildas. E as guildas falam assim, vixe Maria, e agora? E agora? Ele não só vê, ele realmente documenta. Documenta. Ele fotografa, porque os caras falam que ele tá mentindo. Já vão matar ele, né? É legal esse começo porque conforme ele vai se apresentar pras guildas, ele tem que fazer parte de todo um ritual. se lavar da alma, se purificar dos males com os quais ele tomou contato e tal. É muito louco, assim. É uma sociedade maluca mesmo. Maluca. Tipo aqueles malucos do Código da Vinci que se flagelam. Isso. Os caras totalmente doidos. Doidos. E aí ele apresenta isso daí, de que tem uma espécie feminina surgindo no mundo. E aí o que essa guilda maluca faz? Então, antes que isso daí se alastre, porque se isso se alastrar nas camadas inferiores vai causar pânico, né? Então isso que é se alastre, a gente vai pegar e vão criar um campeão, que é o campeão dos homens. Soldado perfeito. Soldado perfeito pra ir lá atrás dessa mulher, matar ela e matar todos os traços dela. Então, geneticamente, eles pegam lá e montam o Irmão Ossos, que é o grande vilão da história, né? Isso tudo, pessoal. Começo. É só o comecinho. Comecinho. É só o comecinho. Primeiras páginas da edição 1. Isso. E aí montam o Irmão Ossos, que a função dele é encontrar essa fêmea, encontrar essa mulher e exterminá-la. E no caminho, pra encontrá-la, ele vai fazendo arregaço no mundo. Vai fazendo arregaço. E ganhando influência. E ganhando influência. Exatamente. Ganhando poder. Ganhando poder, tal. Porque o pessoal começa a seguir ele e tudo, sei o que lá. E começa a ter uma baita, uma revolução nesse mundo maluco. É. Aí, por meio do Irmão Ossos, vão acompanhar uma revolução completa nesse mundo. E aí, essa mulher que surge, na verdade, a rumor, ela acaba descobrindo que esse mundo todo não é um mundo. O mundo é muito mais do que isso, né? Só que aí a gente começa a já entrar na questão dos spoilers, que incluem onde estão todas as mulheres. Mas aí eu não posso falar mais nada. É sensacional essa história. Agora, ele parte dessa coisa da guerra do sexo e eleva a enésima potência esse conceito, né? Tipo, como seria o mundo se os homens terminassem completamente o feminino? O oposto, né? É muito, muito louco isso, né? E ele dá uma voz pra essa história, galera. Por isso que eu disse que é uma coisa tão atual. Que várias das coisas que estão sendo discutidas hoje, em termos de igualdade e tal, ele já coloca nessa história, 30 anos atrás, com uma lucidez, com uma coisa impressionante. Quando chegou no final, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu falava assim, caramba, como é que essa história vai se amarrar? Como é que ela vai se amarrar? Eu não lembrava. Eu li isso em 92. E que nem eu disse, eu não devia ter entendido nem metade disso na época. Eu ficava pensando, como é que a história vai se amarrar? Mas quando a história fecha, eu fiquei todo arrepiado. É fudido, né, cara? Eu fiquei arrepiado. E hoje essa história faz muito mais sentido do que nessa época mesmo, cara. Faz muito mais. Porque hoje a gente tem cada comentário louco na internet. Nossa Senhora. Dessas paradas loucas que a gente fala em cultura, o oco e o escambal. E você vê isso agora, nessa forma escrachada. É tipo isso, é pegar um assunto e escrachar ele pra ver até onde dá pra explorar isso. E o jeito que o Diego Mineirão não faz é muito da hora, tipo. É muito da hora. E isso é o que faz na ficção científica um gênero tão legal da literatura. Inclusive você separou umas aspas aí que eu achei maravilhosas, né? Ah, é uma definição que deram pra Mundo Sem Fim. Na época que saiu, inclusive, né? Falam assim, foi da revista Blackgate. Ela até descreve que essa HQ é Tudo o que os quadrinhos têm potencial para alcançar. Uma bomba mental psíquica de palavras e imagens que explodiram minha mente em pedacinhos sangrentes. E eles ainda vão adiante, né? Falam que é uma alegoria de ficção científica misturada com aventura de fantasia. Contada com o estilo e habilidade que qualquer criador de quadrinhos deve invejar. É uma excursão gloriosa e louca ao mundo de sonhos eróticos e pesadelos brutais. O poder de Jaime Delano de evocar um mundo totalmente estranho se equipara ao do grande mestre da ficção científica Jack Fancy. E as pinturas impressionantes de John Higgins, sua habilidade de contar histórias, seu uso dinâmico de cores para criar climas surreais e realidades absurdos, é quase uma lenda. Pô, a gente falou bastante da história, mas a arte do John Higgins remete muito a essa coisa do pré-vértigo, a 5 meses do vértigo, o Dave McKean, do Bruce McEvitt também, né? Essa arte pintada. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Monchero, que a gente citou várias vezes aqui, eu mencionei justamente isso, que as editoras, as majors nessa época, elas se permitiam experimentar, se permitiam pegar os caras do patamar do John Bolton, do... e ele fala assim, voa meu filho, ah, mas eu vou levar, sei lá, com o tempo a fazer, não tem problema. Não, vai. Vai lá, vai lá. E o John Higgins, a gente mencionou, claro, as cores do Piada Mortal e do Watchmen, porque são obras seminais aí, incontornáveis, mas ele como desenhista também, ele é incrível. Ele é muito bom. Ele não atuou só como colorista, ele é colorista, ele é desenhista, ele é arte finalista, ele é caprista. Ele faz tudo, ele é um artista completíssimo. Ele desenhou muita coisa do Juiz Dredd, ele desenhou o Hellblazer também, desenhou uma fase do Hellblazer, boca do balão, desenhando e colorindo, cores impressionantes também. O Mundo Sem Fim tem cores maravilhosas. E tem momentos que é pra ser assim, divinos, muito bonitos, muito oníricos e maravilhosos pra causar beleza, mas tem hora também que você tem que ficar enojado. É um mundo de carne podre. A maneira como ele consegue fazer isso e te envolver... A arte dele causa repulsa, né? Propositalmente você fala, nossa, o que é isso? Quem que criou um negócio desse? Quem é o Duane que desenhou isso? É bem heavy metal a arte dele. É bem heavy metal. Bem heavy metal. Bruninho, você disse tudo. Não parece um quadrinho norte-americano. É. Parece de fato um quadrinho europeu na linha heavy metal, na linha metal hurlan. É. Verdade, cara. É isso. Parece demais, né? E quero parabenizar aos editores aqui, no caso você e o Rodrigo Guerrini, ao nosso time de letristas completo, tá? Porque o trabalho de letras e de tradução e edição desse gibi é muito difícil. A tradução do Mário Barroso. É, pra parabenizar o Mário também. E a tradução, cara, ela é difícil demais, porque tem o Irmão Ossos, ele tem um alfabeto próprio, cara. É. Ele tem um alfabeto próprio, ou seja, são caracteres diferentes que são colocados nos balões. Mas apesar de serem caracteres diferentes, quando você bate o olho, é possível você ler e entender no português. Sim. Então vocês estão vendo, só botando na tela pra explicar. Tá vendo esse balãozinho aí? Olha quanto caractere diferente que tem aí. Mas apesar dos caracteres serem diferenciados, dá pra você entender em português também, certo? E isso foi complicadíssimo de fazerem, cara. Mérito aí do... Toda a equipe de letras, é claro, mas foi o nosso Ariãozinho, o Arião, um beijo pra ele, e a Camila, o Camila Suzuki, os dois mataram no peito isso e teve muita discussão sobre como fazer isso. E aí o Arião chegou uma hora e falou assim, olha, vocês traduzem, manda aqui pra gente que a gente vai montar uma fonte. E é uma fonte montada com caracteres que existem no mundo. É, esses são inventados. O Diamiliano pegou caracteres que existem e os misturou. E o Arião fez isso também. Então, tipo, esse cedilha maluco aqui, em algum lugar do mundo, isso daqui existe. Não é um símbolo aleatório. É. Tem umas coisas que a gente pensou, então o caractere aqui tem um balãozinho em cima desse A que representa o Tio. Então toda vez que você estiver representando esse som, esse balãozinho aqui vai acontecer em todas as letras também. Então a gente tenta dar a maior característica de linguagem possível, saca? Foi dificílimo, dificílimo fazer isso. E é impressionante, porque dá pra ler de boa, assim. Conforme você vai lendo, vai lendo, vai lendo, quanto mais sua mente acostuma com aquilo, mais ela vai completando as palavras. Você aprende, né? Você aprende a letra que ele já... Você aprende o idioma do Irmão Ossos. É muito louco. É, aprende a letra do idioma. Exato, também. Aprende o alfabeto dele, cara. E a gente teve que fazer uma espécie de glossário, né? Pra remeter qual letra representa qual e tal. Não, dentro da história, no final de cada história, exceto dos seis, que aí acaba o GB mesmo, tem textos complementares da história mesmo. Caracas de personagem e tal. E aí tem lá um documento que fala da linguagem do Irmão Ossos. Do Irmão Ossos. Isso é uma artimanha que, por exemplo, o Alan Moura usa muito no Otman, né? No final das edições, aqueles textos complementares pra aprofundar o mundo. O Jamie Delano faz aqui também no Mundo Sem Fim. É. E são textos ótimos, assim. Muito legais, inclusive textos que... É como se o documento estivesse em um dos cenários da história. Isso. Então, às vezes, o documento tá ensanguentado, porque no cenário da história caiu sangue nele. E até se reparou... Tem documento que tá censurado. Outra coisa foi censurada pela Guild. E aí tá censurado também, sabe? O Cé mencionou do Watchmen, é um exemplo muito bom, né? E acabou de me fazer lembrar também que no Watchmen tem aqueles interlúdios dos piratas. Sim. E no Antes de Watchmen, toda a história dos piratas foi o John Higgins que fez também. É. Eu comprei uma arte do John Higgins aqui do Antes do Watchmen. Você comprou, mano? Comprei uma arte. Uma arte original? Original. Lá na Monstra quando ele veio. Lá na Monstra quando ele veio. Olha a foto aqui, vocês estão vendo. Que legal, cara. Você vê que o cara é um colosso. Olha essa imagem. Vamos entrar nos bastidores, então? Vamos. Da publicação? Vamos. Que a gente conheceu o John Higgins quando ele veio pro aniversário da Loja Monstra. Foi. O Guilherme Lorand, um abraço imenso pra ele. Ele trouxe o John Higgins pra cá e a gente foi lá, óbvio. Ano passado. Foi no ano passado e a gente foi lá no dia da festa. Precidiar o evento maravilhoso, né? E conhecer o John Higgins. É, pegar o Toffo, foi onde eu autografei, meu, ótimo. Você autografou o seu também e o Ale comprou essa arte original lá também, né? E nós conhecemos o John Higgins lá e o papo vai, papo vem. Aí conta você, como é que foi a questão do licenciamento, né? Na verdade, a gente tava lá, tava bem cheio, a loja e tal. E a gente não podia ficar muito tempo atazanando ele lá, porque ele tava assinando pra todo mundo. Depois que a gente já tinha conversado um pouquinho com ele, eu e o Danielzinho ficamos de canto assim, tocando uma ideia. Ele fez uns skets pra galera também. Eu peguei um do Constantine, maravilhoso. Você pegou? Peguei, claro, né? Da hora. Aí o Daniel tomando uma e tal, isso aqui lá. E o Danielzinho falou assim, pô, será que não tem nada do John Higgins pra gente lançar? Falei, pô, o cara tá aqui, né, cara? O cara tá aqui. Aí o Daniel começou a pesquisar, 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 pesquisar. E se lembrar do Mundo Sem Fim. E aí, na verdade, vieram outras opções, né? Que a gente não sabia, não vamos dar letra aqui, né? Porque tem sempre os urubus. Mas vieram outras opções primeiro, né? Que a gente gostaria de ter ido nelas e tal. Mas por conta de direitos e de tudo e tal, veio a ideia do Mundo Sem Fim. Aí o Daniel virou pra mim e falou assim, cara, você lembra essa aqui que saiu pela Globo? Falei, pô, isso é foda e tal. Pô, é do James Delano! Aí nós ficamos malucos assim. Só que na hora lá a gente não conversou nada, exceto, porque nem era lugar pra isso, né? Exceto falar assim, John, a gente tem uma editora, assim, assim, assado. Fizemos uma apresentação do que era a editora Pipoca e Nanquim. Tava ele com a esposa lá, eles são doces, são incríveis, incríveis, incríveis. Aliás, vai ser incrível revê-lo também lá na Imagine Land, né? Porque ele vai estar lá com a gente. É verdade, ele vem pra cá em João Pessoa, Julho, e vocês dois vão estar lá também. Exato. Lançando o Mundo Sem Fim lá. Lançando o Mundo Sem Fim lá. Então ele vai autografar lá também pra quem for. Pessoal da região, compre a sua edição. Eu não vou poder ir porque eu vou estar aqui em outro evento em São Paulo, eu vou estar na Perifacon, pro lançamento do Superpunk. Do Superpunk. Então vai ter lançamento do Superpunk em Julho, na Perifacon, e vocês no Imagine Land. Isso. Como eu não vou no Imagine Land, vocês, por favor, vocês levam a edição de Mundo Sem Fim. Vamos pensar no seu caso, Thiago. Vamos ver se você merece aí nos próximos dias. Entraga pra mim. Mas pessoal de região aí, já se prepara. A Livreira Jaqueira vai estar lá, vendendo o Mundo Sem Fim no lançamento e tal. Mas quem quiser comprar na pré-venda, já leva lá pro John Higgs autografar. Mas retornando à história, né? A gente fez uma apresentação do Pipoca e Nanquim para o John Higgs lá e trocamos contatos. Na verdade, trocar um primeiro contato, eu peguei o contato da esposa dele, né? E posteriormente, porque ele estava tarefado lá na hora, posteriormente ela me passou o contato dele. Foi. E aí começou o namoro, né? Não, mas teve um detalhe. Depois disso daí, eu fui convidado pra um jantar. Ah, verdade. A gente foi pra um restaurante aqui em São Paulo. Que o Gui não me convidou porque ele não gosta de mim, só gosta de mim. Ele também não me convidou também. Foi alguns amigos da Loja Monstro, assim. Só amigos. Porque não foi um evento, foi um jantar mesmo, assim. E aí caímos na noitada com o John Higgs, cara. Começamos a tomar várias, conversar pra caramba. Não falei de trabalho, ele sabia quem que eu era e tal, né? Mas nem tocamos muito no assunto. Mas foi legal pra cacete. Acabou comigo dando carona, levando ele embora pro hotel dele. Aí conversamos pra caramba um tempão. Ele falou que adorou o Brasil, tava louco pra voltar. E aí foi super agradável, assim. Tem até uma foto minha que eu tirei. Aí eu aproveitei e tetei mais ele, assim. Foi legal pra caramba. Ele é um gentleman. É de uma gentileza. Ele é incrível. Ele é incrível. Assim, impressionante, né? Super educado. Ele é incrível, incrível mesmo, né? Parece aquele modelo de Lorde Inglês mesmo. Aquele estereótipo de Lorde Inglês. Ele parece isso, sabe? Que a gente vê em filme. Aí começou a troca de e-mails, né? A esposa dele rapidamente passou o contato dele. Começou a conversar diretamente com ele. E aí a gente falou sobre o mundo sem fim e tudo e tal. Trocamos uns três ou quatro e-mails. Aí ele próprio falou assim, não, mas a história tá errada. A gente não pode continuar conversando sem o Jamie Delano estar na conversa. Aí ele adicionou o Jamie Delano na conversa. E esse é um daqueles momentos que compensa tudo, sabe? Eu lia o Jamie Delano lá na revista das histórias de Abril e tudo e tal. E de repente você tá trocando ideia com esse cara. Mano, não é possível que essas coisas tá acontecendo. Que é gente boa pra caramba também, né? Gente boníssima. Foi um contrato super ágil, né? Os caras super animados pra ver isso saindo aqui no Brasil. Na hora que fez o convite do bookplate, toparam na hora, né, Leil? Toparam na hora. Toparam na hora. Inclusive, a gente tem todo esse trabalho de correio, de mandar pra lá e tal, não sei o que lá. Aí conversando com ele, eu falei assim, John, eu sei que vai te dar um pouquinho de trabalho, mas seria possível você levar os bookplates aí, imprimirem direto aí, sabe? Pra gente evitar um trâmite de correio e tudo. E já aconteceu da gente perder bookplate nisso. Aconteceu. Teve bookplate que a gente fechou, mandou pro país da pessoa e nunca chegou. Mandou duas vezes. É, já aconteceu isso, aconteceu duas vezes já. E aí ele falou, bom, pra não arriscar, você ainda imprime aí e depois manda pra nós? E aí ele topou, né? É, é um trampo, cara. O cara precisa ir lá, levar na gráfica e tal, não sei o que lá, pagar. Aí eu tive que embolsar ele e tudo. Mas ele com essa gentileza toda dele, falou assim, não, lógico, tudo. Aí a gente passou todas as especificações, montando todas as artes aqui, entramos em contato com essas lojas e pegamos o login de todo mundo, fizemos essa parada maravilhosa aí pra vocês. E o John Higgins foi lá e fez todo esse negócio, assinou tudo, né? Todos esses, essas centenas aí de bookplate. Tem assinaturas bonitas, não? Bonitas. Olha só, tá lá, pega aí, deixa eu ver de novo. Passou pro Jamie Delano que assinou e retornou aqui pra nós. Mas, felizmente, deu tudo certo. E estamos abrindo essa pré-venda de uma maneira aí que não podia ser melhor, gente. Coisa linda, né, cara? Sensacional, né, cara? Que trabalho legal. E aí o GB vem no formato americano, que é o formato original, capa dura e, por favor, fale as especificações todas, né? Capa dura com verniz localizado, né? Papel cochê de alta gramatura pra potencializar as cores aí do John Higgins. 196 páginas. Preço sugerido de capa R$99,90, mas com 30% de desconto. Na Amazon, R$69,90. Lembrando que nas lojas, vejam as condições de cada uma, tá? De frete, de preço e tudo mais. O preço de capa é R$99,90. Na Amazon, R$69,90. E o lançamento ficou pra 17 de julho, alguns dias antes do Imagine Land pra aproveitar a vinda do John Higgins aí. Exatamente. E a nossa edição traz todas as capas originais publicadas lá pela DC Comics e também vários, vários esboços que o próprio John virou e falou assim, olha, encontrei esses esboços aqui, vocês não querem publicar. Mandou tudo pra gente, a gente colocou na edição. Foi linda essa galeria de extras, cara. E mini biografias dos dois. Sim. Os dois envolvidos também, mini biografia. Vai pra lançamento caprichoso, né? E o estilo pipoca e nenquinho de sempre, galera. Aquele capricho que vocês já estão habituados. Pô, top demais, cara. Top demais, eu tô ansioso pra trazer de volta esse material e daqui a pouco ele chega. Então, no meio de julho aí, já tá na mão de todo mundo. Os links de todos os parceiros estão aqui na descrição, tá? Você encontra todos aqui. Um abraço e muito obrigado pras lojas Monstra, Comic Boom, Comics, Mundos Infinitos, tá bom? E para os demais parceiros. E para todos os demais que estão nessa tentada conosco. Beleza? Aqui nós estamos toda quarta, sexta e domingo. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho